Está divulgado nos meios de comunicação, deputado Ildo. Queria lembrar que estamos vivendo hoje um dia histórico no Senado Federal, sendo presidida a sessão pelo ministro Lewandowski, e aqui eu tenho a oportunidade, nesse momento histórico, de estar presidindo também a sessão na Câmara dos Deputados. Com a palavra agora, a nova deputada Érica Cocay.